Alô, cançãozão! Salve, salve, Rony Nascimento, grande compositor dessa canção! Obrigado, meu patrão! Sou de uma família humilde aqui no interior Vim pra cidade grande, busca de trabalho Por causa da pandemia o país parou Meu Deus, o que eu vou fazer? Preciso trabalhar Sou da Bahia, cançãozão do interior Sou da Bahia, eu sou Sou da Bahia, cançãozão do interior Sou da Bahia, eu sou Sou de uma família humilde aqui no interior Vim pra cidade grande, busca de trabalho Por causa da pandemia o país parou Meu Deus, meu Deus, o que eu vou fazer? Preciso trabalhar Sou da Bahia, cançãozão do interior Sou da Bahia, eu sou Sou da Bahia, cançãozão do interior 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 Sou da Bahia, cançãozão do interior